Mais um desafio! Um estojo de 308 Vou colocar aqui no meu gol Sem jago Porém, hoje Olha o que nós temos aqui 338 Lapua Aqui Aqui é brinquete antigrande Vamos lá Será que vai? Soja, meu amigo Vem Vamos Por favor Aqui é Não veja no drives Vamos lá 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 Vamos lá, Fico. Primeiro pegou uma hora, mas tranquilo Aí Bingo Bingo Como assim? Me encanta Se lembra da bola Não lembra da bola Se lembra da bola Se lembra da bola Se lembra da bola Vamos lá o southern Vamos lá Boa F aller Fute Especially traded Inhalten Calcio Bom, mais um? Mano, qual é que é sorte? Olha lá Olha o que aconteceu com ele Olha que bonito Olha Olha Você gostou, meu amigo? Again? Here One more You love it Great Good I've never seen this scene before First time Because normally This is my friend Look This is going up Know what I mean? Yeah This is my friend Look Good friend Yes, sir Every time you You help You learn Every time Thank you Good shot Good shot I'll let it Let's go Put this up there Put this up there Hey Come on Come on Come on Come on Come on Do you believe in it? 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 And honestly I've never seen this scene before Because normally The cartridge goes up But uh Wow It's amazing Do you believe in it? Do you believe in it? I believe in it I believe in it I believe in it The cartridge is better Is perfect It's perfect Warm Is perfect Perfect Eu acho que é 5 de graça, acho que é 5 de graça Fala! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Feito! Mais um!